Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a realizar consultas simples no MySQL esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos sobre consultas em SQL e esse vídeo vai ser curto, bem rapidinho e bem tranquilo porque eu vou apresentar para vocês o comando simples SELECT na sua forma mais simples e depois ao longo dos próximos vídeos a gente vai incrementando esse comando para realizar vários tipos de consultas cada vez mais complexas então vamos lá eu utilizo o comando SELECT para realizar uma consulta em uma ou mais tabelas no meu banco de dados então quando eu quero extrair uma informação do banco de dados verificar a informação que está armazenada eu vou utilizar o comando SELECT até o momento você aprendeu como criar um banco de dados dimensionar o banco de dados gravar, inserir informações no banco de dados agora você vai aprender como fazer as consultas no banco de dados verificar o que já está armazenado dentro do seu banco de dados a sintaxe é bem simples você faz da seguinte forma comando SELECT especifica a coluna ou colunas que você quer consultar depois a palavra FROM e na sequência o nome da tabela a tabela que será consultada a tabela a qual pertencem as colunas que você está selecionando então é só executar o comando e aí você vai ter o resultado na sua frente eu tenho aqui embaixo 3 exemplos primeiro exemplo SELECT NOME E UNDERLINE AUTOR FROM TBL AUTORS então o que faz esse comando? ele me retorna os nomes dos autores da tabela de autores veja que nesse caso coluna se refere a coluna inteira então ele traz todas as informações que estão na coluna nome e autor portanto todos os nomes de autores mais para frente em outro vídeo a gente vai aprender como filtrar isso para trazer apenas determinados registros específicos nem sempre você quer que o SELECT retorne o banco de dados inteiro toda uma coluna de uma tabela mas nesse formato aqui ele vai te retornar todos os dados dessa coluna um outro exemplo seria um SELECT Asterisco FROM TBL AUTORS o asterisco no caso é um coringa que significa todas as colunas então se eu quiser olhar a tabela inteira basta utilizar um SELECT Asterisco FROM e especificar o nome da tabela e aqui um outro exemplo SELECT NOME LIVRO FROM TBL LIVRO então vem a coluna inteira com os nomes dos livros da tabela LIVRO vamos experimentar esses três comandos lá no MySQL abriu aqui o Workbench vou colocar os comandos e vou executar um por vez primeiro eu vou executar isso aqui SELECT NOME AUTOR FROM TBL AUTORS então eu mando executar demorou um pouquinho deixa eu arrumar isso aqui o autor está com letra A maiúscula vou colocar o meu A minúsculo executar de novo e agora apareceu o resultado ele é case insensitivo eu estou usando o Linux então TBL AUTORS com A minúsculo no meu caso e aqui embaixo que você pode ver a coluna NOME AUTOR com os nomes de todos os autores que eu tenho no meu banco de dados legal tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco autores vou arrumar outro também que está com A maiúsculo e vou executar agora o SELECT Asterisco FROM TBL AUTORS então vamos lá veja, agora ele trouxe todas as colunas da tabela AUTORS a coluna com ED do autor o nome do autor e também o sobrenome do autor e agora eu vou executar esse último aqui nome livro da tabela livro veja, esse aqui trouxe tudo também o livro aqui no caso com L maiúsculo então nome livro tenho três, quatro, cinco, seis livros cadastrados no momento ele trouxe apenas a coluna nome livro não as demais colunas então você já sabe se quiser retornar uma coluna de uma tabela basta colocar o nome dessa coluna se quiser retornar todas as colunas de uma tabela utilize o asterisco porém, às vezes você quer um resultado intermediário você quer, em vez de uma ou todas as colunas algumas colunas de uma tabela como é que eu faço isso? para retornar apenas algumas colunas selecionadas você vai fazer o seguinte vamos lá para a apresentação como especificar colunas? muito simples você vai utilizar a sintaxe select nome de uma coluna vírgula nome da outra coluna vírgula nome da próxima coluna e assim por diante from nome da tabela exemplo select nome livro ISBN from tabela livro com esse tipo de consulta eu vou retornar duas colunas da tabela livro o nome do livro e seu respectivo ISBN então vamos testar esse exemplo também no Workbench para vê-lo em ação substituir todos esses comandos por esse aqui veja que você pode fazer em linhas separadas o select, o from fica até mais fácil para você ler e entender o seu bloco de comandos basta selecionar todo o bloco na hora de executar e executá-lo veja o que apareceu aqui embaixo nome livro eu e ISBN tranquilo né? então basta você colocar aqui por exemplo outras colunas para para você visualizar os dados ali embaixo também por exemplo devo ter uma coluna data de publicação vou até olhar aqui no meu banco de dados para ter certeza colunas data pub exatamente então vou executar o comando aí deve trazer o nome do livro ISBN e a data de publicação está lá data de publicação também ok? então esse aqui é o formato de uma consulta simples numa SQL veja que com esse formato do jeito que está você não consegue fazer a consulta trazendo dados de duas ou mais tabelas diferentes por enquanto você só consegue trazer dados de uma tabela não importa quantas colunas tenha na tabela uma, duas, três, cinco, dez, cinquenta não importa você consegue trazer de uma tabela mas para trazer dados de duas tabelas duas ou mais tabelas distintas elas devem estar relacionadas entre si e você deve utilizar uma outra cláusula que é a cláusula dos joins que a gente também vai aprender um pouco mais para frente tá? também vai fazer parte dessa sequência grande de aulas sobre consultas em SQL beleza? então é isso aí espero que você tenha gostado espero que você tenha entendido direitinho como usar o Select Simples treine aí no seu banco de dados fazendo outras consultas aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br obrigado e até a próxima obrigado e até a próxima